O Ministério do Meio Ambiente lançou uma mobilização nacional para reduzir desmatamentos criminosos que afetam a natureza e o desenvolvimento econômico do país, sócio-econômico do país. A ideia é combater a perda de vegetação nativa em ações conjuntas dos governos federal, estaduais e municipais, poderes judiciário e legislativo, setor privado e a sociedade civil organizada. O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, conversou com a repórter Luana Karen sobre as ações de fiscalização, trabalhos de inteligência e cruzamentos de dados para combater o desmatamento ilegal, preservar a produção e o meio ambiente. Nós estamos lançando a grande mobilização nacional de combate ao desmatamento ilegal. Essa mobilização não é uma mobilização para atender os interesses apenas ambientais. É uma mobilização em defesa dos interesses do Brasil, dos negócios do Brasil, dos interesses dos brasileiros. Quando nós desmatamos a Amazônia, assim como os outros biomas, nós estamos atentando contra os interesses do Brasil. Porque quando nós desmatamos um bioma como o Amazônico, nós mudamos o regime de chuva, nós afetamos o regime de chuvas para o resto do Brasil. E isso afeta os interesses, sobretudo, da produção agrícola e pecuária. Mas quando nós desmatamos também a Amazônia, nós afetamos a imagem do Brasil lá fora. E essa imagem é importante, já que nós somos um país exportador, exportador de alimentos, e não é possível que o setor produtivo brasileiro pague a conta pelo desmatamento que ocorre na Amazônia, que é um desmatamento criminoso. É feito por quadrilhas. E essas quadrilhas que desmatam a Amazônia, que destroem o patrimônio nacional, atentam não só contra o meio ambiente, como atentam contra os interesses do Brasil. E aqueles que querem produzir legalmente, aqueles que querem desmatar legalmente, porque é permitido, a lei permite, aqueles que querem comercializar madeira, aqueles que querem praticar garimpo ou qualquer outra atividade rural, que querem fazer de forma legal, podem nos procurar. Nós estamos aqui prontos para atender, para ajudar, para trazer todos para a legalidade e fazer com que todos possam trabalhar de forma segura, de forma legal. Podem procurar os governos estaduais, as prefeituras. Agora, aqueles que querem agir na ilegalidade, no crime, desmatando sem autorização, atentando contra a floresta, esses vão ter o rigor da força, da mobilização que nós estamos fazendo, de todas as forças de segurança, mobilizadas e juntas em diversas frentes, combatendo a ilegalidade, combatendo o crime de forma muito rigorosa. A mobilização, ela tem eixos de atuação, correto, ministro? São quatro grandes eixos que atendem a mobilização nacional pelo combate ao desmatamento. O da mobilização social, da articulação institucional, a agenda positiva com ações afirmativas de apoio ao desenvolvimento sustentável, mas também comando e controle. E esse último eixo, ele mobiliza todas as forças de segurança, não só federais, mas também estaduais. Com o apoio da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, Polícia Rodoviária Federal, as forças do Ibama, com toda prioridade nacional, assim como o apoio das polícias estaduais. Mas também, além dessa ação, nós não estamos combatendo apenas a derrubada da floresta lá no campo. Um trabalho forte de investigação para desbaratar todas as quadrilhas que se beneficiam do crime na Amazônia e nos nossos biomas. Essa é uma ação muito forte que está em curso, que vai estar em curso durante esse período, mas também estamos mobilizando todos aqueles que produzem no Brasil. O setor agropecuário em especial, o setor florestal, todos que produzem de forma legal, decente, com tecnologia avançada, altamente produtivos, trazendo resultados muito importantes para a economia brasileira. Esses estão também, do nosso lado, combatendo o crime. O que não pode é a atividade criminosa no campo comprometer a imagem do setor produtivo brasileiro. É separar o joio do trigo. É isso que nós estamos fazendo, de tal forma que os que querem produzir, os que querem trabalhar no campo de forma legal, conta com o nosso apoio, com o apoio dos governos estaduais. E para isso nós estamos conversando com todos os governos. Eu estou indo pessoalmente em todos os governos estaduais para dizer, juntos vamos apoiar todos que querem atuar na legalidade. Agora, no crime, eles vão ter a força e o rigor da ação policial. Na prática, o que vai acontecer, o que vai ser reforçado? As pessoas vão ver a fiscalização acontecendo, o campanha, ou enfim, essas relações institucionais sendo colocadas a cabo. E por que esse momento? Esse é o momento mais delicado na Amazônia, é o período seco. E é quando as quadrilhas se organizam para pressionar e desmatar, preparando a área para queimadas e para os incêndios que ocorrem daqui para frente. Esse é um período muito crítico. É o período que nós estamos atuando com toda força, porque coincide exatamente com o aumento da pressão na região. Mas a nossa ação não é só no campo. Quem imagina que estaremos chegando apenas por helicópteros, ou por carro, por viaturas, ou por barcos, por terra, nós estamos acompanhando cada pedacinho da Amazônia por satélite com imagens diárias. E nós estamos comunicando a cada proprietário, a cada detentor de propriedade, em cada região, em cada localidade do Brasil, onde está tendo pressão para o desmatamento, uma informação e uma orientação de que nós estamos acompanhando, nós estamos vendo. Se quer desmatar, procure o órgão competente e peça autorização, porque senão a fiscalização vai chegar. Nós estamos fazendo um trabalho de fiscalização que não é só o convencional, ele também é remoto. Ele também é um acompanhamento via satélite. São trabalhos de inteligência e cruzamento de dados e de informações que nos permite, aqui de Brasília, acompanhar o que está acontecendo em cada curva de cada rio, em cada canto da região da Amazônia. Isso nós observamos diariamente. O que nos permite nos guiar e nos orientar é um trabalho em várias frentes, em várias equipes, com várias forças de fiscalização, simultaneamente, que já estão em campo e já estão atuando. Vai ter um trabalho de incentivo para as boas práticas. O senhor já está em contato, já fez contato com associações de produtores, pessoas que produzem dentro das normas. Como é que esse trabalho vai ser incentivado? Ou outras medidas vão ser postas nesse sentido, em prática? O trabalho que nós estamos fazendo, positivo, buscando crédito e apoio e assistência técnica, para aqueles que querem comercializar madeira de forma legal, eles vão contar com todo o incentivo e com todo o apoio. E para isso, nós conversamos com o Ministério do Comércio Exterior, com o SEBRAE, com os governos estaduais, e estamos prontos para atender todos aqueles que querem atuar na legalidade. Porque o comércio ilegal de madeira no Brasil, que é muito expressivo, por conta das brechas existentes no antigo sistema, isso já não é mais realidade no Brasil. Nós acabamos de lançar e já fechamos um sistema novo, eletrônico, que acompanha a madeira desde a origem, desde a derrubada até a indústria. Esse acompanhamento eletrônico via um sistema nacional que foi lançado agora e que já está sendo utilizado, vai tirar da ilegalidade a madeira que hoje é comercializada no Brasil. Então, quem comercializa madeira ilegal está com os dias contados no Brasil. Então, não adianta tentar esquentar a madeira através do antigo sistema, porque esse sistema já não funciona mais e nós estamos fechando um gargalo importante. Agora, por que a mobilização começou no Mato Grosso? Há uma pressão diferenciada lá no estado? Não, nós temos quatro estados em situação mais crítica. Mato Grosso, Rondônia, Pará e Amazonas. Claro que nos outros estados também temos problemas, mas nesses estados é onde temos verificado a concentração dos maiores focos de pressão para o desmatamento ilegal da Amazônia. Então, nós estamos nos concentrando nos estados inicialmente com maior taxa de pressão para o desmatamento, esses estados. Voltando às ações positivas, então nós estamos com várias políticas de incentivo a quem quer entrar na legalidade, seja na madeira, seja na atividade rural. Na atividade rural agropecuária, o apoio à recuperação das áreas de reserva legal, que é o PRA, que está previsto em lei. Então, nós consolidamos o cadastro ambiental rural já no Brasil, agora. Povoamos esse cadastro com 5 milhões de propriedades que já estão cadastradas. Dessas propriedades, aquelas que precisam de apoio para recuperar a área, nós estamos criando as condições para isso. Nós estamos trabalhando para ampliar e dando os incentivos à exploração sustentável da madeira, ou seja, que a madeira seja utilizada, mas de forma sustentável, mantendo a floresta em pé. Para os municípios que preservam a Amazônia e outros biomas, nós estamos lançando agora um programa chamado Município Mais, em que esses prefeitos terão tratamento diferenciado, seja na busca de crédito, de recursos, de apoio de programas, mas não só públicos, também privados. Eu estou numa cruzada, conversando com empresários, com diversos setores nacionais e internacionais, solicitando o apoio, e já garantimos o apoio, para esses municípios e essas comunidades que estão dentro da floresta e que estão preservando a floresta. O que eu quero é que aqueles que preservam a floresta fiquem bem, que têm uma qualidade de vida, de produção, mantendo a floresta em pé. Queremos dissociar uma falsa ideia de que, para viver bem, é preciso tirar a floresta, é preciso desmatar. O que nós queremos no Brasil é que o desmatamento, todo ele, seja legal. Nós queremos combater 100% do desmatamento ilegal. E esse esforço não é um esforço só do Ministério do Meio Ambiente, tem que ser um esforço de todos. Essa campanha é uma campanha de mobilização. Eu estou mobilizando os índios, as comunidades tradicionais, os quilombolas, os empresários, o setor produtivo, para dizer que o Brasil, que é competitivo na produção de alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ele pode conseguir continuar produzindo bem, ampliar sua produção, aumentar a produtividade, diversificar sua produção, mas sem destruir o que resta do nosso patrimônio natural. Até porque esse patrimônio natural é o nosso grande diferencial, é o que nós temos de diferente no mundo. E no mundo de mudanças climáticas, um mundo que cada vez mais exige uma atenção com os efeitos do clima, tem um patrimônio como o que nós temos? Eu não tenho dúvidas. Logo, logo, será o maior diferencial competitivo comercial que o Brasil terá para mostrar ao mundo. e nós precisamos preservar agora. Preservar a produção e preservar o meio ambiente. Andar juntos é o grande desafio e é a minha prioridade e é o que eu estou fazendo. De braços dados, meio ambiente e o setor produtivo rural. Nós não precisamos estar guerreando. Nós não somos adversários. Não haverá produção agrícola, pecuária, sem condições ambientais favoráveis. Não tem como. Assim como o meio ambiente, a proteção das florestas, essa guerra, nós não iremos vencer a guerra sem o apoio do setor produtivo. Nós dois, ambiente e produção, nós precisamos da mesma agenda, que é desenvolvimento sustentável, produzir preservando. É isso que nós precisamos fazer. É isso que já vem acontecendo, inclusive, com boa parte do setor produtivo brasileiro. Os outros biomas brasileiros também se enquadram nessa mobilização. É isso. O desmatamento, a tendência dele é de queda por conta desse trabalho que nós estamos fazendo. Mas existe a pressão de grupos organizados, de quadrilhas, tradicionalmente que agem na região, que exige da nossa parte uma ação muito efetiva de combate. Não podemos abrir mão, abrir a guarda, cochilar um minuto. E é isso que nós estamos fazendo. Nossa prioridade total. Eu estou de plantão para isso. Eu estou indo pessoalmente. Não só eu como ministro, mas a própria presidente do IBAMA, a presidente do ICMBio, todos mobilizados numa agenda prioritária, porque essa é a agenda do Brasil. É a agenda prioritária do Brasil. E a nossa tendência é manter a queda do desmatamento que iniciou desde a gestão do presidente Temer e do ministro Sarney Filho. E a nossa missão é continuar preservando os interesses do Brasil, mantendo a taxa de queda e caminhando a passos largos para chegar a zero de desmatamento ilegal, que é essa a nossa missão. É esse o nosso compromisso internacional. Isso para a Amazônia, mas também trabalhando os outros biomas. O Cerrado é um bioma ameaçado. A taxa de desmatamento é muito alta. Só que combater o desmatamento ilegal no Cerrado e manter o Cerrado preservando as suas condições mínimas, como a grande caixa d'água do Brasil, é fundamental para os interesses nacionais. Rios importantes do Brasil nascem no Cerrado. E nós estamos vivendo uma crise de abastecimento de água, que é uma agenda importante também, estratégica. Nós entramos em colapso em várias cidades do Brasil nos últimos anos, incluindo a capital federal. E para que a gente consiga enfrentar esse desafio do abastecimento de água, passa necessariamente pela preservação do Cerrado, das mínimas condições ambientais do Cerrado. A Mata Atlântica é um dos biomas mais pressionados. Resta muito pouco, menos de 10% do Cerrado, do Cerrado, da Mata Atlântica é preservada. E esse bioma tem uma lei própria e estamos trabalhando com todo cuidado pela delicadeza, mas também pela sua rica biodiversidade. A Caatinga vem sofrendo com as mudanças climáticas um processo avançado de desertificação. Ali residem quase 30 milhões de pessoas no semiárido brasileiro. é uma grande população que vem sofrendo com uma seca histórica dos últimos anos. As chuvas que estão caindo agora não podem apagar a memória da seca e da dificuldade que nós temos naquela área. E com ela o bioma, a vegetação de Caatinga, que é também um bioma rico, único, único e exclusivo no mundo, com espécies vegetais e animais que só ocorrem naquela região, estão todos ameaçados e muito ameaçados por conta das mudanças climáticas e da pressão social que advém como soma dos dois fatores entre pobreza e dificuldades ambientais, dificuldades na produção que está ocorrendo naquela região. Mas dificuldade no Pampa, em todos os biomas nacionais, nós temos pressões, pressões muito fortes. A virada e o jogo que nós precisamos virar nesse momento no Brasil é organizar a produção, garantir as condições de produção, de produtividade, fazer com que esse setor continue ajudando o Brasil a enfrentar a crise e fazer com que o Brasil se firme como uma grande potência produtora de alimentos, mas ao mesmo tempo cuidando das condições ambientais. Sem água não há produção agrícola, sem água sequer há vida. Sem as florestas nós não temos as condições climáticas, locais, regionais e mundiais que garantam as condições de produção. Nós precisamos preservar para produzir. E produção tem que ser o braço e a ajuda e o apoio para preservar o que nós temos ainda nos biomas brasileiros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti